Eu já fiz de tudo, pra te conquistar Já me declarei, e eu quero te amar Mas infelizmente, não quer perceber Ou se já percebe, finge que não viu O amor que eu sinto, sei que é real Não é igual a tantos, com muitas mentiras, não é amor parcial É amor verdadeiro, não é miragem não Já virou tatuagem no meu coração É amor verdadeiro, não é miragem não Já virou tatuagem no meu coração Eu já fiz de tudo, pra te conquistar Já me declarei, e eu quero te amar Mas infelizmente, não quer perceber Ou se já percebe, finge que não viu O amor que eu sinto, sei que é real Não é igual a tantos, com muitas mentiras, não é amor parcial É amor verdadeiro, não é miragem não Já virou tatuagem no meu coração É amor verdadeiro, não é miragem não Já virou tatuagem no meu coração É amor verdadeiro, não é miragem não Já virou tatuagem no meu coração